Gringo Mix Gringo Mix Gringo Works Gringo Mix Gringo прис Gringo members Quando vê meu homem risa Não pode ver o macho que suave o pipipista E ó, me mostra a cara, quero ver se é mulher Tu é santa pra caralho, tipo dona de cabaré Niga mortal, no frevo tá chegando Quer ser certa, tá vissando, nos coringas se esfregando Vai se espar em outro terreiro, pra puta eu jogo um brilho Vai desacreditando, atitude tem de quem Te trato com carinho, arrasto com a cara no asfalto Mas se nós bater de frente, eu vou ter que descer do céu Você quer que é meio recalcada Pode ir à procura de outra parada Nesse jogo de mais duas se perdeu Sai do lado porque esse homem é meu, esse homem é meu Você quer que é meio recalcada Pode ir à procura de outra parada Esse jogo de mais duas se perdeu Sai do lado porque esse homem é meu, esse homem é meu Pensando que é facinha, vai churrar do sol pra dela Diz que o 93, pra pagar com fogo dela Avisa pra geral que ele está descontrolada Esse homem já tem dona, procure outra parada Se trombar de prosa errada vira MMA A unha vai comer e o cabelo vai voar Então olha pro lado, tenta passar nele Quando vê que eu cheguei abaixo o rabo e se esconde Beijinho no ombro sei que não vai resolver Pra piranha pede plano, é porrada pra prender Seu recalque eu extermino com a bala e a voz Aqui é a lerquina, quem é cê fala que é nóis Você quer que é meio recalcada Pode ir à procura de outra parada Nesse jogo de mais duas se perdeu Sai do lado porque esse homem é meu, esse homem é meu DJ Marcão Pode ir à procura de outra parada Nesse jogo de nós duas se perdeu Sai do lado porque esse homem é meu, esse homem é meu Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti